Vamos voltar aqui para falar com o Michel Moreira, quem trabalhou com o Diogo agora como cinegrafista foi o Ricardo Damasceno, popular perereco. Aqui está o Emerson Menini e o Michel Moreira para atualizar a gente aí como é que está o andamento do julgamento mais esperado, eu diria, dos últimos anos, né Michel? Mais uma vez, boa tarde para você Tony, a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral e toda essa espera Tony, é realmente porque seria já, havia toda a expectativa que fosse um julgamento muito brigado, um julgamento muito debatido, com várias ideias, com várias apresentações também de provas de ambos os lados, é exatamente isso que a gente está vendo por aqui, foi o que aconteceu ontem, durante toda a terça-feira, no Júri de Pontal do Paraná, aqui no Fórum de Pontal do Paraná, melhor dizendo, vai acontecer também durante toda essa quarta-feira e também, Tony, a expectativa de mais dois dias de júri aqui no município de Pontal do Paraná. Agora Tony, teve uma pequena pausa, estava sendo então, estava acontecendo ali o testemunho do Herbert, ele que era o motorista do veículo, onde estava a Isabela Cristine, juntamente com a sua mãe e também o filho do Herbert, eram os quatro que estavam dentro do veículo quando houve então os disparos de arma de fogo, na madrugada daquele dia 14 de fevereiro de 2018. Uma pequena pausa agora aconteceu no testemunho do Herbert e volta exatamente a 1h30 da tarde para continuar o testemunho do Herbert e após o Herbert será então convocada a Rosânia Domingos, ela que é a mãe da Isabela Cristine, também será ouvida durante esta quarta-feira por aqui. Tony, agora há pouco eu conversei inclusive com um dos advogados da equipe do Dr. Cláudio Daledonios, de advogados de defesa do Everson Vargas e eles falaram que hoje provavelmente ficará somente no Herbert e depois a Rosânia. E amanhã, Tony, seriam então ouvidos, aqui aconteceriam os testemunhos de todas ali as testemunhas de defesa. São mais cinco pessoas que deverão ser ouvidas somente amanhã. E na sexta-feira terá então o depoimento e também os debates, que devem durar aí mais de cinco horas. Então, Tony, quase que confirmado já que somente na sexta-feira que a gente terá os resultados por aqui, Tony. Isso é importante até porque é cansativo, né? O corpo de jurados tem que estar atento, tem que prestar atenção no que está acontecendo. Só que chega um momento que eles também ficam cansados. Imaginem, né? São horas e horas aí acompanhando. Então, é importante sim dar essa parada, já que foi esperado seis anos e seis meses. Não custa nada esperar até sexta-feira e que venha essa justiça tão esperada nesse caso absurdo aí. Só para concluir aqui rapidinho, quando você entra aí, que você tem a tua senha para entrar lá, nós não podemos gravar, ninguém pode. Como é que se sente o clima lá dentro? Como é que está o clima lá entre as pessoas? Está normal? Dá para entender que se sente que está normal? Olha, Tony, hoje pela manhã, durante o BDL, você ainda estava no estúdio conversando com o PR e o PR também me fez uma pergunta parecida. Como que está o clima? Como que está o começo dessa manhã de quarta-feira? E naquela oportunidade, Tony, eu disse que estava bastante tranquilo. Isso, Tony, de fato, foi se confirmando durante a manhã. Porém, agora, Tony, os últimos 30, 40 minutos do interrogatório, do testemunho do Herbert, o motorista do veículo, realmente a gente acabou presenciando um momento um pouco mais pesado, um momento um pouco mais tenso de algumas perguntas, inclusive ali a demonstração de algumas provas. Num primeiro momento, a promotoria, juntamente com o assistente de acusação, teriam feito algumas perguntas para o Herbert, que afirmou que era uma pessoa tranquila, que não teria nenhuma passagem pela polícia, não teria nenhum boletim de ocorrência envolvendo o seu nome. E foi exatamente essa a missão da promotoria, juntamente com a assistência de acusação. Mas agora, já com a defesa do Everson, foi feita também outras perguntas e a apresentação, inclusive, de boletim de ocorrência, onde o Herbert figura como autor de ameaça a uma pessoa de sua família. Então, são, Tony, a todo momento levantados, apresentados algumas provas de tudo que já foi anexado a esse processo. Ambos os advogados, o corpo de advogados, fazem essas apresentações. Então, eu confirmo, Tony, que esses últimos 30 minutos, 40 minutos, foram realmente bastante pesados, bastante brigados aqui dentro do plenário. A gente segue acompanhando, então, Tony, sempre que a gente tem um tempinho, a gente sai aqui fora, faz o ao vivo, conversa com você, com o pessoal de casa, a gente volta lá para o plenário para pegar todas as informações. E eu posso afirmar, Tony, que realmente encerrou um pouco antes dessa pausa, num momento bastante pesado, num momento bastante brigado, muita discussão acontecendo por ali. Ok, meu querido. Muito obrigado. Bom trabalho. A qualquer momento, vocês podem voltar aí também. E, a partir de agora, vocês podem ter certeza que isso que o Michel acabou de narrar para nós, Pierre, vai ser cada vez mais tenso agora. Até a reta final vai ser muito tenso. Podem ter certeza.